Boa tarde, comunidade DCM. Sejam bem-vindos a mais uma Live das 5, aquele espaço que a gente sempre lembra do nosso querido Renan. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que chegou cedinho aqui, Maita Arciso, que fala boa tarde, galerinha linda do DCM, e a todos os colegas que prestigiam esse jornalismo maravilhoso. Muito legal quando já começa com elogio, assim. O perfil Mizique de Dendê fala, bonsoai, boa tarde a todos aqui do DCM. Caríssimos, é impeachment já, cassação da chapa já. Obrigado pelo trabalho de toda a equipe do DCM e de seus colaboradores. Saudações democráticas e saúde. Que legal, gente, que a gente já está conversando com um clima tão bom, né? A Diana de Castro Teles nos dá boa tarde também, fala de Luzândia Piauí, a Noemi Rueda, que está sempre com o Mozão dela aqui, a Viridiana de Carvalho, o Cândido Fernandes, o tal Mozão, que eu acabei de falar, a Graziella Oliveira, a Fernanda Condilho, o canal Comida tem história que não me confundo mais, que é do Recife. Mulambo Brasileiro, Luiz Bergosa, a Lourdes dos Santos, que também fala do Recife, Lúcia Montes. Pessoal, quem está acompanhando a gente no Facebook, eu vou fazer aquele aviso diário. Vem ser feliz com a gente aqui no YouTube, aqui você tem uma moderação inteligente que não vai deixar passar ódio. Você, eleitor do Coisa, que quiser trocar uma ideia com a gente aqui, seja bem-vindo, contanto que você não fale palavrão, não morda o coleguinha e não repita mensagem, você pode trocar uma ideia aqui com a gente. Nunca vi isso durar mais de cinco minutos, mas estamos aguardando esse momento histórico, não é mesmo? E, como eu sempre falo, vocês podem ajudar diretamente do ECM contribuindo com o crowdfunding ou se tornando membros do canal, que é uma forma de patrocinar o canal aqui no YouTube. São cinco categorias, começando por 2,99. E aí tem uma série de vantagens, incluindo os emojis exclusivos, que de vez em quando eu vou mostrar aqui na tela. É, e não posso esquecer também que a gente tem um concurso cultural agora, excelente, que vai dar, estou sem o livro aqui, vai dar o livro catálogo bestiário nordestino, que mostra uma série de artigos e estilografuras com todas aquelas criaturas fantásticas e aquelas bestas. E para participar, você que não é membro, pode mandar um superchat a partir de 20 reais com a resposta criativa para a seguinte pergunta. Qual é a maior besta da triste era Bolsonaro? E aí, aproveitando que eu já fiz essa pergunta, vou colocar aqui o Zé Cássio, nosso convidado na tela. Vamos lá, boa tarde. Boa tarde, um prazer enorme, uma alegria estar aqui com vocês, Sara, Zé Cássio e as pessoas que nos estão dando a honra da sua audiência. Muito obrigado. Doutor Marco Aurélio Carvalho, que nos ajuda muito, coordenador do grupo Prerrogativas, que tem feito aí um trabalho brilhante no meio jurídico, um centro de resistência e saber, num momento em que o Brasil tanto precisa disso. Eu queria agradecer a sua presença, doutor, e lembrar que o DCM está aqui para sempre, com esse propósito de promover o debate, promover a reflexão, com o objetivo de transformar esse, de ajudar, né, dar a sua dose de contribuição, para ajudar esse país a se transformar num país mais justo, num país mais digno, e num país que tenha uma tranquilidade sobre todos os aspectos, e no aspecto jurídico também. E nesse ponto, doutor, eu queria abrir a discussão com o senhor, e queria pedir a sua ajuda, vocês mandaram para a gente uma nota do grupo Prerrogativas, com relação aí à morte de duas pessoas nessa semana, o ex-deputado Nelson Meurer, né, e o Lucas Moraes de Trindade, um jovem de 28 anos de Minas, condenado a cinco anos e quatro meses de prisão, por portar 10 gramas de cocaína. Esses dois morreram na prisão pelo coronavírus, e tiveram negados pela justiça o seu direito, ou, enfim, os seus pedidos de tratamento em casa. Eu queria que o senhor fizesse uma análise disso, partindo desses dois casos, e a gente tentar entender um pouco essa questão da justiça, do sistema carcerário, vamos colocar o Queiroz depois no meio também, por que o Queiroz está tranquilo, e por que esse menino que foi preso com 10 gramas de cocaína, de maconha, não teve o mesmo direito, o ex-deputado também, com 77 anos, enfim. É isso que eu queria que o senhor analisasse para a gente, doutor. Bom, primeiro quero aqui renovar a minha alegria, a minha honra de estar ao seu lado, Zé Cássio, e aos colegas também, enfim, do DCM, lembrando o que a Sara falou, acho que a melhor forma de a gente combater fake news é incentivar, inclusive, a imprensa independente, que faz o trabalho de alto nível, como o que vocês realizam. Então, assim como eu, que sou sócio, queria recomendar a quem estiver nos acompanhando que seja sócio desse canal também, é um espaço muito importante. Parabéns, enfim, a você e a todos os colegas do DCM pelo belíssimo trabalho que vocês realizam. Queria também hipotecar a minha solidariedade, hoje o Brasil, enfim, acordou de luto, está chorando a morte de 72.234 pessoas, mais de 1.800.000 pessoas infectadas, no mundo são quase 600.000 mortos, 12.500.000 de pessoas infectadas, e infelizmente essa situação é bastante grave, porque além de combater o vírus, a gente tem que combater também, enfim, esse presidente Beosso, que infelizmente está nos liderando, aliás. Não está, mas deveria, né, sobretudo em tempos de crise. Mas, enfim, indo direto ao ponto, né, essa situação que a nossa nota revela é uma situação realmente muito preocupante, e ela tem, na verdade, uma dimensão que a gente não pode abandonar. Infelizmente, o nosso sistema de justiça é um sistema seletivo, absolutamente seletivo e parcial. Então, a justiça, quando é feita, ela é endereçada a tais ou quais interesses, que nem sempre são interesses públicos, né? Esse jovem, o Lucas Moraes, né, de Trindade, de 28 anos, um jovem negro, que foi pego com 10 gramas de maconha, ele, na verdade, teve três pedidos, né, formulados pelo seu advogado, a OTJ de Minas Gerais, pedindo exatamente que fosse cumprida a Recomendação 62 do CLJ, que estabelece que não havendo motivo para que tal ou qual, enfim, né, detento fique no sistema carcerário nesse momento de pandemia, deve ele ser solto, desde que ele, evidentemente, não ofereça risco à sociedade, que era o caso do Lucas, né, um jovem de 28 anos, que tinha, enfim, como teve, um risco enorme de ser contagiado pelo Covid, faleceu de Covid. No caso do Nelson Meurer, né, um deputado, enfim, federal, que foi condenado a 13 anos de prisão pelos chamados crimes, enfim, do colarinho branco, até o advogado dele integra o Prerrogativas, que é um combativo advogado, o colega Michel Saliva, que é também da Associação Brasileira de Criminalistas, o caso dele foi levado ao Supremo Tribunal Federal, e, infelizmente, o ministro Fachin não teve a sensibilidade que, enfim, o ministro da mais alta corte deveria ter para compreender que, realmente, pelo avançado da idade, a situação dele era ainda mais delicada do que, eventualmente, de qualquer outro detento. Esse deputado ia completar 78 anos, né, e estava preso, enfim, foram três os pedidos formulados também, e, infelizmente, o ministro Fachin não se sensibilizou. Isso nos remete a uma discussão, querido Cássio, que nós fizemos no Prerrogativas nesse último sábado, com a presença do ministro Gilmar Mendes, do que acontece no nosso sistema de justiça, né. Ele teve a oportunidade, ele, ministro Gilmar Mendes, de liberar um determinado detento que tinha roubado uma peça de picanha, e, infelizmente, a ministra Rosa Weber manteve no cárcere uma detenta que tinha roubado dois litros de shampoo. Quer dizer, isso, realmente, com toda franqueza, merece uma análise muito criteriosa, né. Mas esse assunto, como eu disse, ele tem uma dimensão ainda mais grave, né. Nós sabemos que a grande vítima do Covid, do sistema, enfim, peritenciário, da violência policial e dessa justiça seletiva, infelizmente, é a população preta, pobre e periférica. Essa é a regra, infelizmente. Esse é o alvo preferencial. Tem cor de pele. Nós não podemos nos enganar. Isso é reflexo do racismo estrutural que, infelizmente, nos vitima. Nós temos um grande pensador, um dos maiores filósofos do país, que é o professor Silvio de Almeida, que, inclusive, nos dá a honra e a alegria de integrar o Prerrogativas. E ele apenas confirma o que a gente sabe, o que a Graziella Oliveira está dizendo. A justiça é seletiva e racista. Nós não podemos ignorar essa dimensão. Esse deputado, enfim, não era negro, mas também foi vítima da seletividade da justiça. Nós não podemos, enfim, ignorar essa dimensão. É muito importante o momento pelo qual o país está passando. Você falou do Queiroz, Cássio, muito inteligentemente. Aliás, como lhe é peculiar, você escreve textos muito interessantes, eu tenho a alegria de acompanhar. Esse assunto tem tudo a ver. O presidente do STJ, ministro Noronha, agiu de forma seletiva, na minha avaliação, com o endereço certo, quando, na verdade, soltou não só o Queiroz, mas também a esposa dele. Veja, aqui nós não podemos ser, nós que nos consideramos progressistas e que somos efetivamente progressistas, não podemos deixar de agir como a gente agiria diante de Chico, quando a gente fala de Francisco. Então, a regra tem que valer para todos. Eu até compreendo que o Queiroz pudesse sair, enfim, da prisão. Eu acho absolutamente inusitado a estender esse benefício de progressão de pena para a mulher dele, que estava, inclusive, foragida. Isso não tem lógica. O Queiroz estava saindo de um tratamento de câncer, ao que parece, como ele esteve no Albert Einstein, inclusive custeou as despesas, pelo que dizem, com dinheiro vivo, uma situação super estranha, um hospital super caro, nós sabemos, um hospital que é frequentado pela elite, do empresariado e da população mais empoderada economicamente de São Paulo e do país. Mas, enfim, ele estava se recuperando de um câncer, se recuperou, algo que parece, mas você até compreende, ele estava no grupo de risco, agora não dá para entender, é a mulher dele. E aí, quando você compara um fato com outro, realmente a coisa fica absurdamente revolcante. Até me deu arrepio aqui. Você tem toda a razão, viu, Zé Castro. O caso do Queiroz tem completa relação com esse caso, enfim, do Lucas e do deputado Nelson Meurer. Não dá para a gente ignorar. Agora, doutor, é óbvio que, para todo mundo aqui, que a comunicação, ela tomou uma configuração nos últimos, vamos dizer, 20 anos e até a gente pode falar num prazo menor, e ela hoje proporciona coisa que 20 anos atrás, ou 30, ou até 10 anos atrás, você não tinha, que é essa, a informação circulando com muita facilidade, com muita rapidez, através de texto, de vídeo, redes sociais, etc. Eu estou colocando isso pelo seguinte, hoje a gente consegue obter uma informação como essa, muito rapidamente, de um jovem preso com 10 gramas de maconha, morreu e tal, em segundos você obtém essa informação. 10 anos atrás, ninguém sabia quem eram os membros do STF, por exemplo, hoje, essas sessões são transmitidas ao vivo, as pessoas, ainda que não entendam o linguajar jurídico, mas você, mais ou menos, você tem uma noção da pauta, você tem uma noção da decisão e tal. A justiça, essa seletividade, essa conjuntura que a gente vê hoje, ela sempre foi assim, ou ela se intensificou de um período para cá, doutor? Olha, infelizmente, como diz o ditado, direito e justiça nem sempre caminham, digamos, estamos tão intrincados um com o outro como a gente gostaria que fosse, às vezes os caminhos são paralelos e pode ser que em algum momento eles se encontrem, direito e justiça são conceitos que poderiam trazer para a gente a necessidade de fazer várias lives a respeito. Mas isso é uma peculiaridade do nosso sistema de justiça, o nosso sistema de justiça é muito seletivo. Com o advento, enfim, das defensorias públicas, que foi trazido em especial, como, digamos, um grande legado do governo Lula, que deu, independência, estruturou melhor o órgão, o acesso à justiça ficou, digamos, universal. Como é o acesso à saúde em que perde os problemas que a gente tem, nós bem sabemos, né? Se não fosse o sistema único de saúde, provavelmente nós estaríamos hoje contando mais de 200 ou 300 mil mortos, mais um legado dos governos progressistas. Mas o acesso à justiça com as defensorias públicas, ele se tornou, digamos, universal. Então, o desassistido, aquele que tem menos condições financeiras, hoje consegue ter um atendimento de altíssimo nível. Nós temos defensores públicos, Zé Cássio, que são extremamente capacitados e que não perdem em nada para os grandes advogados do país. Nós temos, por exemplo, Pedro Carriello, como defensor público do Rio de Janeiro, Rodrigo Pacheco, Maíra Curacit, São Paulo, enfim, temos Marcos e Rondônia, defensores públicos extremamente capacitados e imbuídos de um espírito, digamos, bastante aguerrido na defesa dos menos assistidos, né? É até meritório você abraçar uma função como essa que era que rendeu homenagens a eles. Com o trabalho das defensorias públicas, embora haja muita seletividade, as injustiças estão tendo, digamos, uma dimensão menor do que já tiveram no país, isso é fato. Então, nós temos casos, enfim, de defensores que estão conseguindo solturas, enfim, de clientes em circunstâncias que há um tempo atrás a gente não podia imaginar que pudessem acontecer. Estão, com certeza, reparando o número enorme de injustiças. Mas, infelizmente, o nosso sistema de justiça ainda é muito parcial e ainda é muito seletivo. A verdade é a seguinte, esse jovem de 28 anos que foi pego com 10 gramas de maconha foi parado por uma blitz policial por ser negro. Nós não podemos ignorar essa dimensão. Se fosse num bairro, enfim, da Zona Sul Carioca ou, eventualmente, nos jardins aqui em São Paulo, olha, podia ter um quilo de maconha no Porsche Cayenne de uma determinada específica pessoa que ele não ia ser parado. Essa é a verdade. Então, a nossa justiça é extremamente seletiva. Por isso que é importante, inclusive, Zé Castro, a gente discutir no Supremo a descriminalização das drogas. Se a gente conseguir fazer isso para caracterizar de forma correta quem é portador e quem não é, nós provavelmente vamos ter um sistema carcerário muito menos, digamos, comprometido. Hoje, nós temos mais de 800 mil presos e 40% de presos é formado por gente que nem sequer teve o julgamento ainda em primeira instância. São presos provisórios. Então, você vê como é grave essa situação. Essa seletividade nos acompanha de muito tempo para cá, isso é um fato, ela está diminuindo um pouco, mas nós temos uma tarefa enorme. Combater o racismo estrutural é uma delas, seguramente não é a única. Infelizmente, com o que aconteceu no país recentemente com a Lava Jato, criou-se um clima de caças bruxas no país, de criminalização da política, judicialização da política e pulitização do judiciário, que acabou trazendo o país para uma situação muito ruim. Eu costumo dizer para aqueles que querem, que a gente esqueça o que eles fizeram no verão passado, que o bolsonarismo é filho de pai e mãe, filho legítimo do Lava Jatismo. Então, essa sociedade do espetáculo, com esses julgamentos sendo televisionados, colabora um pouco para esse sentimento de que a justiça tem que ser feita a qualquer custo, independentemente de se respeitar ou não o direito de defesa. Enfim, é um momento bastante delicado pelo qual a gente passa, mas esperamos que a situação melhore. O Bolsonaro é um filho desse sistema, é um filho meio esquisito, porque a gente sabe e a gente acredita nisso, pelo menos, de que tudo isso foi gestado não para nascer o Bolsonaro. Ele não era o bebê, o resultado disso esperado, ele acabou sendo a consequência e hoje nós estamos pagando esse alto preço de toda uma organização, no sentido, como o senhor falou, de criminalizar a política, a prisão ilegal do Lula, essa coisa da Lava Jato também, esses vazamentos, que eles não chegam a surpreender, eu imagino que pessoas como você e esses outros especialistas que acompanham isso de perto, esses vazamentos, de alguma maneira, aqueles do Intercept, da Vasa Jato, eles apenas vieram aí para demonstrar como é que funcionava o sistema. agora, hoje, o Moro deu uma declaração, doutor, dizendo que não considera, vamos dizer, nenhuma ilegalidade, não tem nenhum tipo de preocupação com relação ao vazamento daquele áudio de uma conversa entre a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Lula, que eles, na verdade, eles editaram um trechinho e fizeram daquilo um, enfim, uma polêmica muito grande que acabou culminando no Lula não poder ser nomeado ministro, enfim. Qual a sua análise com relação a essa declaração? Queria que o senhor esclarecesse um pouco também esse fato, porque esses vazamentos, eles acabam, a gente que é leigo não entende muito o que significa um, o que significa outro, por exemplo, esse do Moro com relação aos da Vaza Jato sobre o aspecto jurídico, doutor? Bom, muito importante a sua pergunta, veja, é daí que nasceu, como disse alguém aqui no chat, o bebê de Rosinelli, né? Foi exatamente daí que nasceu. O Moro agiu de forma parcial e criminosa para tirar das últimas eleições presidenciais o seu franco favorito. Todos os institutos de pesquisa davam uma vitória larga, folgada, ao ex-presidente Lula. Todos nós sabemos disso, então, o Moro agiu de forma criminosa e parcial para tirar da eleição o Lula e depois, logo após, enfim, eleger o Bolsonaro, ele foi servir o Bolsonaro na condição de ministro da Justiça esperando uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Agora, para fazer tudo isso, ele precisava, evidentemente, manipular tais fatos e circunstâncias, né? Com o apoio, inclusive, como disse o Zé Rezende, o Jorge Rezende, aliás, com o apoio da imprensa, descarado. A imprensa, na verdade, tinha um candidato, trabalhou por um candidato e acabou, na verdade, atiçando as hordas moristas e bolsonaristas para, na verdade, de alguma forma, comprometer a continuação do projeto que o então presidente Lula, que era candidato legítimo, representava, que passou a ser representado logo após pelo ex-ministro Fernando Haddad. Agora, veja, por que que esses áudios foram importantíssimos? O Moro foi cínico, absolutamente cínico, aliás, como ele é peculiar. Ele é um sujeito bastante cínico, mas é um sujeito muito frio e muito calculista. Quando ele manipulou aqueles áudios, ele sabia que ele ia induzir em erro o ministro Gilmar Mendes, como, de fato, o ministro, inclusive, já reconheceu, e isso ia provocar, na verdade, a decisão que o ministro acabou proferindo, de tirar da presidenta Dilma o direito legítimo de escolher o seu ministro-chefe da Casa Civil. agora, imagina, final de campeonato, você impedir, enfim, que o Pelé entre em campo, é claro que isso pode comprometer o resultado do jogo, por mais esforçados que sejam os outros jogadores, Tostão, Coutinho, seja lá quem for, por mais esforçados que sejam esses jogadores, compromete o resultado. O Haddad, combatendo a indústria da fake news, chegou a ter 47 milhões de votos, uma quantidade enorme de votos, depois de tudo que a imprensa fez, teve 45% dos votos, combatendo a máquina poderosa da fake news, com apoio financeiro de alguns empresários, enfim. Agora, evidentemente, esses áudios foram determinantes para o resultado da eleição, e o Moro sabia disso. Se o presidente Lula tivesse servido a presidenta Dilma como ministro-chefe da Casa Civil, provavelmente um impeachment que nós sofremos, que não é impeachment, é um golpe constitucional, digamos assim, esse impeachment não teria acontecido, não tem a menor dúvida. Você imagina, Zé Cássio, o que é contar com Lula na Casa Civil? Ele seguramente ia ter, como tem de fato uma habilidade enorme e indiscutível, ia ter todas as condições para impedir a derrocada do governo da presidenta Dilma. A gente tinha perdido maioria parlamentar, mas eu não tenho a menor dúvida que ele conseguiria reconstruir. Alguém que governou o país por oito anos, que tirou 40 milhões de pessoas da pobreza, alguém que virou referência no mundo, enfim, realmente ele teria todos os atributos necessários para fazer a diferença. Importante a sua pergunta, é, portanto, fruto do cinismo do Moro uma afirmação como essa, né? Chega a causar repulsa na gente, né? Sarinha, perguntas aí para o professor, superchats, querida? Tem, tem alguns superchats aqui e tem perguntas que não tem a ver com a pauta, mas que elas estão tão insistentes que eu vou fazer aqui no final. A Nede Albuquerque mandou um superchat falando, o povão não sabia nem o que era o STF, soube pelo Capanga e da pior maneira. O Milton Braga comenta assim, estamos aprendendo da maneira mais dolorosa, sempre existiu essa seletividade, a questão é, a gente vai aprender? E aí o Adilson Batista mandou um superchat falando, Marco Queiroz por ter assassinado no passado, por participar de uma quadrilha criminosa e ser membro da milícia do Rio de Janeiro, ainda assim, no seu sentir, ele é merecedor de uma prisão domiciliar? E aí eu queria que você não respondesse agora, porque eu vou ler os outros, tá? A Sônia Regina Piaça fala, é o comentário que está aqui rolando no chat, a voz do Dr. Marco é igual a do Rodrigo Viana, vocês são parentes? Já lhe perguntaram. Está todo mundo perguntando isso, e aí ela comenta ainda que adora as participações dele para o esquerdo no prerrogativo, seja com quem for, e aí dá os parabéns. E o Adilson Batista novamente mandou um superchat falando, Marco, qual a sua avaliação sobre a nota do ministro da Defesa e dos comandantes das Forças Armadas sobre a fala do ministro Gilmar na live prerrogativas? E aí a outra pergunta que não tem a ver com a pauta, mas que está rolando no chat é esse bonequinho, esses dois bonequinhos que estão atrás de você. Ok. Esse aqui, ó. Isso. Você sabe que eu fiz um chat aqui com maravilha? eu fiz uma live, meu presidente, eu fiz uma live, né, semana retrasada, e alguém perguntou para mim, né, falou, poxa vida, mas olha, como você é parcial, tem o boneco do Lula atrás da sua entrevista, e aí eu disse, olha, com toda a franqueza, eu não sou juiz, então eu posso ser parcial, mas o fato de eu não ser juiz, né, e poder ser parcial, não me torna como advogado alguém que deixa de ter a dimensão crítica para analisar os processos com a isenção necessária para fazer uma análise técnica e científica, né, mas foi um promotor, enfim, que tirou sarro. Esses bonequinhos, enfim, acho que em breve o Instituto Lula, Salve o Melhor Juiz, eles vão soltar alguma coisa em relação a isso, mas é um artista brasileiro daquela livraria Gaudi que fica no Tobiotak, que fez a meu pedido, fez vários, aliás, ele fazia bonecos de artistas e eu tinha insistido com ele para fazer e nós compramos tudo, então provavelmente ele vai fazer outra vez, muito legal a pergunta, sabe, eu gosto muito desses bonecos, mas enfim, vamos lá, em relação a, muito inteligente, todas as perguntas, agradeço o elogio que foi feito pela colega, uma honra enorme, já me falaram também sobre a voz do Rodrigo Viana, várias pessoas já confundiram, para mim é uma alegria porque ele é um grande comunicador e é uma pessoa realmente incrível, um grande jornalista, faz um jornalismo de altíssimo nível como você, Sara, e como o Zé Cássio, como o Kiko e como todos os colegas do DCM, mas olha, em relação à presunção da inocência, aliás, em relação ao Queiroz, muito importante essa pergunta porque me fizeram essa pergunta esses dias e eu dei uma entrevista, acho que foi para o Zé Cássio a respeito disso e repercutiu, inclusive, bastante, repercutiu, inclusive, no próprio grupo prerrogativo, veja, nós queremos um sistema de justiça que seja coerente, um sistema de justiça que aplique para Chico e para Francisco todos os vetores que têm que ser aplicados para Chico e para Francisco, que seja com o Serra tão duro ou tão correto quanto tem que ser com o Lula. Então, nós não podemos ser, digamos, pelo menos nós, juristas progressistas, advogados progressistas, seletivos na interpretação dos comandos constitucionais e dos princípios jurídicos do Estado de Direito. Nós não podemos ser seletivos. Então, veja, no caso do Queiroz, eu tenho essa mesma percepção que o colega me perguntou. Me parece que ele é culpado de absolutamente tudo do que ele está sendo acusado e deve ser culpado também de uma série de outras coisas que a gente ainda não sabe porque estão segurando as investigações. Mas eu, junto com a liderança do Lênus Treck, que é um grande jurista, com a liderança do Juliano Breda, conselheiro federal, trabalhei muito para que o princípio da presunção da inocência não fosse uma letra morta num texto constitucional ou num livro, enfim, de direito constitucional. Nós lutamos muito pelo prerrogativo para resgatar a importância desse princípio da presunção da inocência. Muitas injustiças são cometidas em sistemas seletivos de justiça como o nosso. Então, para que isso não aconteça, eu tenho que valorizar essa regra. Ele pode, entre aspas, se valer dessa regra circunstancialmente, mas ao se valer dessa regra, ele abre oportunidade para que outras tantas pessoas se valham também dessa regra. E eu prefiro ver, digamos, um culpado, eventualmente, circunstancialmente preso do que um inocente, aliás, um culpado solto do que um inocente preso. E neste caso especial, como ele está com prisão domiciliária e com tornozeleira eletrônica, eu imagino que ele não vai oferecer nenhum tipo de risco à instrução ou, eventualmente, à população. Tem um receio, vou ser bem sincero com vocês, dele combinar testemunho, tentar obstruir a justiça, mas se, eventualmente, ele fizer isso e a justiça estiver monitorando, ela vai devolvê-lo ao cárcere antes mesmo do fim da pandemia. Agora, veja, tem uma única circunstância que me faz parecer razoável em relação a ele, não em relação à esposa, essa medida. O fato dele ter tido o câncer e de estar se tratando. Eu não sei se acabou esse tratamento. Então, a gente não pode perder a condição de humanidade. Quando fizeram a busca e apreensão agora no Serra, por mais que o Serra seja um inimigo político, nosso, um adversário, que representem em muitos aspectos o atraso, e é a materialização do atraso, nós sabemos que a justiça para eles sempre é tardia e nunca vem, a busca e apreensão me pareceu exagerada. Por quê? Já tinham oferecido denúncia, depois de 12 anos vão achar o quê na casa dele? Uma samambaia, né? Deve ter crescido horrores. Mas, efetivamente, o que vão achar depois de 12 anos? Isso aí é pirotecnia para, entre aspas, vender uma suposta imparcialidade que nós sabemos que eles não têm. Foram atrás do Serra depois que prescreveram a maior parte dos crimes que foram, enfim, cometidos supostamente por eles. Então, nós não podemos ter essa seletividade. Nós, do Prerrogativas, fizemos uma denúncia quando o presidente Temer, golpista, absolutamente golpista, ninguém tem dúvida disso, presidente, enfim, presidente golpista, melhor dizendo, mas quando ele foi preso numa ação pirotécnica, você chegou a ver, Cássio, né? As TVs do país inteiro deram, os caras, na verdade, parando o carro dele, ele tinha saído de casa, esperando a Globo chegar, isso eu não quero para ele, eu não quero para ninguém, não é o mundo com o qual eu quero conviver, vou trabalhar para mudar. Então, essa pergunta foi muito importante, obrigado pela oportunidade de esclarecer, e teve uma só que eu não respondi, eu não lembro, era a presunção de inocência, com Queiroz, era essa questão do boneco, teve mais alguma? Eu respondi. Eu acho que... Era a avaliação sobre a nota do ministro da defesa. Muito importante essa pergunta, ela está, na verdade, provocando uma série de debates no grupo Prerrogativas, e nesse momento em especial, inclusive, veja, o ministro Gilmar Mendes, ele, na minha avaliação, fez uma fala que foi tirada do contexto, tá? Ele não teve, em nenhum momento, com toda a franqueza, a gente acompanhou todo o processo, a intenção de provocar esse tipo de reação, mas ele chamou a atenção para um tema que me parece bastante sério, bastante sério, que é, na verdade, o governo ter se militarizado, Zé Cássio, Sussara, e os colegas que estão nos ouvindo, é muito grave, depois de três meses de pandemia, a gente ainda não tem o ministro da saúde, porque nós não temos o ministro da saúde. Nós temos um militar que está ocupando uma pasta extremamente importante, sem condições efetivas de conduzir o combate, digamos, pelo menos, o combate efetivo, bem sucedido, desse vírus e dessa pandemia. É muito grave essa situação. Nós não temos o ministro da cultura, não temos o ministro da educação. colocar agora um sujeito que parece não conhece Paulo Freire e acha que pode educar pela dor, poderia ele tentar educar pelo amor, com certeza o resultado seria muito melhor, não tenho a menor dúvida disso, mas é uma situação muito grave. Portanto, o ministro de Dilma Mendes merece a nossa solidariedade e o reconhecimento pela coragem que teve de pautar essa matéria. Eu acho que eles estão querendo arrumar desculpa com toda a franqueza para tentar, de alguma forma, de alguma forma, intensificar essa tensão. Esse governo, o Silvano e demais colegas que estamos ouvindo, esse governo investe sempre na crise. Eles criam uma crise para resolver a crise do dia anterior. Isso não é novidade. Enquanto isso, enquanto eles estão promovendo a nova crise, a gente esquece do que é fundamental. E o que é fundamental? Fundamental que esse povo comprou uma quantidade enorme, Zé Castro, de cloroquina para tratar a população brasileira por 50 anos. Isso é vergonhoso. Aí a gente esquece disso e fica discutindo que os militares estão nervosinhos. Pelo amor de Deus, você é partilhada, né? Aliás, doutor, teve um aumento da venda da cloroquina de 358% do início da pandemia para cá. Existe uma droga que é feita a partir da base da cloroquina e o proprietário do laboratório que produz essa droga é um bolsonarista tradicional e tal e ele, inclusive, está divulgando nas redes dele, enfim, onde ele pode, o vídeo do presidente fazendo a propaganda da cloroquina. aonde entra esse tipo de postura de um presidente? Quer dizer, fazendo a propaganda de um medicamento que não tem comprovação científica, que é uma médica que faz essa propaganda havia, foi na semana passada, suspensa, a gente até chamou aqui de expulsa do hospital Albert Einstein, que é a doutora Anise Yamaguchi, né? O hospital Einstein é uma talvez a principal referência da área da medicina, da ciência médica no Brasil, quer dizer, suspendeu uma profissional por conta dessa dessa propaganda que ela faz. vai o presidente da república, tem esse aumento. O que configura essa postura do presidente? O que é isso, doutor? É falta de decoro, é falta de vergonha na cara, isso é normal, é crime, como é que o senhor qualifica isso? Olha, Zé Cássio, é realmente revoltante, né? O Brasil chorar 72.234 mortes, lembrando que talvez por conta da subnotificação, esse número seja, infelizmente, muito maior. Há quem diga que a gente já possa ter passado de mais de 100 mil mortos no Brasil, inclusive, não só por conta da subnotificação, né? A partir dos últimos meses, mas também pelo fato de que não havia testes em janeiro e fevereiro e as doenças respiratórias que vitimaram uma quantidade enorme de brasileiros acabaram, na verdade, vitimando num número muito mais expressivo nesse ano do que em anos anteriores, que leva à compreensão de que talvez o diagnóstico esteja errado, né? Talvez essas pessoas tenham morrido, ou parte delas, por Covid. E nós estamos falando de milhares de pessoas. A subnotificação é muito grave e os especialistas estão falando nisso. Agora, veja, a sua resposta, aliás, a sua pergunta já traz a resposta. Eu acho que é um misto disso tudo. Esse sujeito é um mau caráter. Nós estamos sendo governados por um presidente genocida. Ele é um mau caráter. Numa situação como essa, o sujeito se preocupar com questões de natureza, digamos, econômica, né? Pelo fundo, parece que ele está prestando um auxílio por esse amigo que é dono desse laboratório. Essa conduta precisa ser apurada. Mas é exatamente por conta dessa irresponsabilidade que um grupo grande de movimentos sociais, inclusive com o apoio de vários juristas, entre os quais eu destaco aqui a Kenarik, a Carol Proner, o Mauro Menezes, em especial o Mauro Menezes, que redigiu com bastante competência esse pedido sobre o qual eu vou falar. Mas é exatamente por isso que amanhã esses movimentos sociais todos, com o apoio do Ney Juvelino, de vários outros colegas, com vários integrantes da BJD, Gisele Cittadini, enfim, vão apresentar mais um pedido de impeachment. Esse novo pedido de impeachment, arrisco dizer, sem desrespeitar os demais, inclusive eu assinei o anterior junto com esses mesmos colegas, ele está muito robusto, ele está muito sólido e ele vai ao encontro dessa preocupação que você demonstrou na sua pergunta. O presidente está agindo com absoluta irresponsabilidade e está de forma, digamos, deliberada, é colaborando para que a propagação do vírus se intensifique e para que essa curva seja ainda crescente em que pese o fato da gente estar tendo mais de mil mortos há mais de 30 dias e é o único caso no mundo. Nem na Itália, no auge da crise, nós tivemos 30 dias com mil mortos, nós não tivemos. Nem nos Estados Unidos nós tivemos 30 dias, aliás, já passou de 30 dias, nós estamos chegando em 40, com mais de mil mortos, mesmo com subnotificação. Então, essa conduta irresponsável, criminosa que o presidente da República pratica, vai ser objeto de um novo pedido de exame com outros vários temas que essa equipe de juristas está elencando. Vai ser apresentada amanhã na Câmara dos Deputados e eu tenho muita esperança de que isso vai enriquecer o debate a respeito do impedimento desse presidente genocida. Uma discussão que a gente sempre tem aqui é que o que acaba de alguma maneira sustentando esse governo no Bolsonaro é a agenda que ele defende e que ele representa que essa é uma agenda aí é defendida por setores importantes da sociedade, que são setores econômicos, que é uma agenda da desregulamentação das leis do trabalho, do desmonte praticamente da previdência social, que é algo que consta aí no capítulo da Seguridade Social da Constituição. Agora, uma outra discussão que a gente tem também é assim, doutor, quem é que põe o freio num irresponsável na presidência da República? E aí, a gente, retornando um pouquinho no tempo, aquilo que o senhor falou, quer dizer, um golpe contra a Dilma, o golpista Michel Temer, tudo isso ok. De alguma maneira, a gente teve aí uma certa tolerância do STF para quem é leigo e se surpreendeu com aquele momento da vida brasileira com relação ao encaminhamento desse golpe contra a ex-presidente, começar por ele ter sido comandado por um presidente da Câmara que 30 dias depois foi preso e ninguém tomou uma atitude. Hoje, de alguma maneira, o STF tem tido uma posição que nos dá um alento, uma certa esperança de que a gente pode acreditar e deve, principalmente nas instituições. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo entre essas duas coisas. Dá para acreditar, a gente deve caminhar nesse sentido e quem é que em última circunstância põe um freio nesse presidente maluco, doutor? Bom, vamos lá. É muito importante esse paralelo, não há a menor dúvida. Muito do que está acontecendo no país começou com o golpe de 2016. Abriu-se uma fissura no sistema constitucional e a partir daí o que era, digamos, absolutamente improvável do ponto de vista teórico, quando se consumou, permitiu que outros absurdos acontecessem não só, digamos, na área criminal, mas em outras áreas do direito. Retrocessos, enfim, em garantias de direitos trabalhistas e uma série de outras coisas. Nós sabemos que esse golpe teve essa importância. Você tirar uma presidenta legitimamente eleita sem crime de responsabilidade realmente acaba com qualquer sistema de justiça. Essa é a verdade. Vamos lembrar, Zé Cássio, que o impeachment é um processo jurídico-político. Por que ele é jurídico-político? Eu preciso ter os tais crimes de responsabilidade para, em cima dele, fazer a aferição de natureza política. Então, os crimes de responsabilidade dão sustentação jurídica para que eu faça um juízo político. Exatamente por isso que é um processo jurídico-político. Após, enfim, a configuração dos chamados crimes de responsabilidade, a Câmara e o Senado se reúnem para discutir se é conveniente, oportuno, eventualmente, afastar tal ou qual o presidente da República em virtude dos crimes que ele cometeu. pode até ser do ponto de vista teórico que um presidente da República, ao cometer determinado tipo de ilícito configurado como crime de responsabilidade, não venha a ser afastado. Isso acontece exatamente porque tem um juízo político em cima desse pressuposto. No caso da presidenta Dilma, criaram de forma artificial e ardilosa uma justificativa jurídica para fazer esse juízo político. Ela perdeu maioria parlamentar e aplicaram no regime presidencialista uma regra que é própria de um regime parlamentarista. Aplicaram nela o chamado voto de censura ou desaprovo. Ela jamais poderia ter sido afastada em circunstâncias como aquelas, pelas chamadas pedaladas fiscais que vários governadores inclusive, enfim, aplicaram aos montes. Até o relator no Senado, o governador Antônio Anastasia, quando teve a oportunidade de governar o estado de Minas Gerais. Ele era um ciclista convicto, que aplicou várias pedaladas fiscais em São Paulo, o Alckmin e todos os outros governos que antecederam o Alckmin e também aqueles que sucederam, o Pipo Alete Chuchu, enfim. Então, isso é importante a gente saber. Bom, então vamos congelar. Essa foi a situação da presidenta Dilma. O Supremo teve um papel importante porque ele é chamado a conduzir a sessão final. Então, o presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, que é um ministro corajoso, extremamente combativo, é um ministro que respeita as prerrogativas dos advogados, que tem uma visão bastante sofisticada sobre o papel do Supremo, não tem nenhum problema em ser contramajoritário, ele tem a coragem de dizer o direito, mesmo contra essas ordens, ordens funcionaristas, moristas, mesmo contra a opinião pública e a opinião publicada, a gente sabe muito bem disso, então ele merece aqui esse reconhecimento. Ele presidiu aquela sessão e acabou dando, digamos, entre aspas, uma cara de legitimidade para esse processo todo. Mas o Supremo, ele entra depois. até hoje, para você ter uma ideia, tem recurso sobre o impeachment que está na mesa do Supremo para ser julgado. Aí acontece o que a gente chama de perecimento do direito. Ela já saiu da presidência, Michel Temer, já governou de forma indevida e já teve sucessão, já teve eleição, realmente é uma loucura. Bom, no caso do presidente Bolsonaro, a situação é completamente diferente. Nós temos um número enorme de crimes de responsabilidade que ele cometeu aos montos. Você pode escolher dois, três, quatro que você vai ver que cada um deles por si só já seria suficiente para afastá-lo. E, entretanto, como ele, na verdade, conversou com o Centrão, digamos assim, se entendeu com o Centrão, ele não tem hoje, digamos, minoria parlamentar, ele tem maioria. Então, hoje, é a má vontade para que o pedido tramite. Isso nos remete à fala da jurista que o Cacai, inclusive, lembrou numa live aqui de vocês, no TCM, o querido Cacai, doutor Carlos de Almeida Castro, um grande jurista, você bem conhece, um dos maiores criminalistas do país, ele lembrou uma fala da Beatriz Vargas, mais grave do que você ter um impeachment sem crime de responsabilidade é você ter um crime de responsabilidade e não ter impeachment. Nós estamos vivendo, infelizmente, esse dilema. A professora Beatriz Vargas, que é da Universidade Federal de Brasília, tinha toda a razão, aliás, tem toda a razão. Então, é um dilema muito complicado. O paralelo é esse. Num determinado caso, no caso da Dilma, nós não tínhamos justificativa jurídica, mas ela tinha perdido a maioria parlamentar e a situação piorou ainda mais com o apoio do Sérgio Moro às pretensões eleitorais. Enfim, na época, não eram nem do Caetano, não eram nem desse presidente de genocida. Eles investiram na AESIM, o AES, o investimento todo era para que ele viesse a ser o presidente da República. Mas o fato é que a história mostrou que isso não foi possível por ele motivos. Mas ali nós tínhamos essa circunstância de não ter justificativa jurídica e de ter minoria parlamentar, e aqui é o contrário. aqui, na verdade, nós temos muita justificativa jurídica e temos, infelizmente, uma minoria parlamentar. Essa é a verdade. Doutor Marco Aurélio, mal comparando, essa boa vida que o AESI Neves leva tem alguma relação com esse aspecto político e jurídico? Essa, talvez, eu não tenho certeza disso, porque eu não conheço, mas esse bom relacionamento que ele tem com o Congresso, a família dele é tradicional lá em Minas, ele deve ter muita amizade com a justiça, com os desembargadores, aquele, o pai daquele Fred lá, que ele falou que ele matava, parece que era um desembargador lá de Minas, enfim, qual o paralelo que o senhor faz disso tudo e com essa boa vida do AESI, já que tantos crimes são evidentes que foram cometidos, a irmã dele chegou até a ser presa, enfim, né, doutor Marco Aurélio? Olha, aí tem duas coisas que eu preciso registrar. Ambos, tanto o AESI como a irmã, são defendidos por advogados brilhantes, eu tenho que registrar aqui. Um deles é o Alberto Oron, um dos maiores advogados do país, advogado da presidenta Dilma e também do AESI, você vê como realmente é um advogado capacitário, credenciado e acreditado, e o outro é o Fábio Tufik, que é advogado da Andréa Neves, que é um advogado brilhante, que presidiu o Instituto de Direito a Direito de Defesa, um advogado super humano e que, inclusive, também advoga para o filho do Lula, o Fábio Luiz, e conseguiu tirar aquele caso que foi um absurdo, criminoso, que estava tramitando no Paraná e trazer para São Paulo, inclusive uma investigação que já tinha sido arquivada, isso é outra injustiça que precisa ser reparada, um jovem trabalhador, alguém que teve, digamos, uma visão a respeito de um segmento, que é, na verdade, um segmento de jogos e que foi perseguido duramente por ter um sobrenome. Se fosse qualquer outro país, seguramente ele ser aplaudido e reverenciado. Muito triste essa situação, tudo se inventou a respeito dele, nada se comprovou. Mas, enfim, vamos agora à sua pergunta. Veja, o Aécio, ele foi, na verdade, ele foi levado a essa circunstância de desgaste político por um fato que foi superdimensionado. E eu falo com a qualidade, digamos, que, pelo menos eu entendo que tenho, de independência. Eu não tenho nenhuma simpatia por ele, é o contrário. Eu, na verdade, combato tudo aquilo que ele representa, né? E acho que ele é um dos grandes responsáveis pelo que nós estamos vivendo. Porque um dia depois da eleição, ele não aceitou os resultados e o PSDB, sempre quando cai do muro, cai para o lado errado. Sempre. Perfeito. Sempre quando cai do muro, cai para o lado errado. Veja o que eles fizeram agora, na última eleição, o Fernando Henrique Cardoso teve a coragem de dizer que votou nulo. Isso é uma vergonha para um presidente que foi eleito democraticamente, presidir o país duas vezes. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Ele tinha que ir para o apartamento dele em Paris, né? Nem preciso falar do outro presidenciável que resolveu ir para Paris, né? Mesmo sem ter o apartamento, né? Enfim, isso é outra história. Essas coisas, enfim, revoltam bastante a gente. Mas vamos lá. O Aécio, o que aconteceu com ele em termos de desgaste político, talvez tenha sido por um fato que foi superdimensionado, que é aquela história do áudio que foi tirada do contexto, tem o episódio do Janot, mas nós sabemos o que ele fez no verão passado e ele está sendo acusado de vários delitos, ao que parece que deve ser responsabilizado pela maior parte deles, né? Ressalvado o princípio da presunção de inocência, mas me parece que realmente ele é responsável por uma série de coisas, essa é uma impressão pessoal que eu tenho, mas eu acho que essa generosidade do sistema de justiça é fruto, talvez, de uma relação de afinidade. Essa é verdade, essa turma vota nesse tipo de candidato. Vamos ser bem francos, infelizmente, nós temos um sistema de justiça parcial, porque quem integra o sistema de justiça é reflexo dessas relações da sociedade, de domínio da sociedade, dessas relações, enfim, que são, no mais das vezes, bastante tensas, né? Infelizmente, a pessoa que ingressa na magistratura, às vezes, não tem a dimensão que poderia ter em relação a determinados temas porque tem um tipo de vida mais tranquila do que, claro, que isso não é regra, tá? Nós conhecemos um monte de gente que batalhou muito para passar em concurso, enfim, mas a verdade, se você for observar, Zé Cássio, respondendo objetivamente a sua pergunta, a radiografia de uma pesquisa da AMD, Associação de Magistrados do Brasil, se você pegar essa pesquisa que foi publicada, ela responde a sua pergunta. Tem uma afinidade enorme, então, o que é gravíssimo para um determinado grupo político, para outro, é, digamos, um delito de menor importância, se é que é um delito, né? Essa turma não quer melindrar os tucanos de alta plumagem, né? Como, inclusive, o Sérgio Moro chegou a falar em relação à investigação que ia ser promovida contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Não vamos melindrar esse grupo político. No fundo, é isso, eles se enxergam uns nos outros, né? É o espelho. Infelizmente, eu acho que isso justifica, né? Nesse aspecto, o senhor colocou bem aí essa postura do Aécio, que não aceitou o resultado das urnas, e eu sempre defendo aqui nas minhas análises no DCM, na minha opinião, o grande responsável, né? Quer dizer, não é... a culpa não é só dele, mas o Fernando Henrique poderia, em algum momento atrás, ter exercido o papel que ele não, 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 não colocou para ele, né? De, de, como decano, como líder do PSDB, como ex-presidente da República, se em algum momento ele tivesse chamado o Aécio, essa turma do PSDB, até essa velha mídia aí, esses capitães de imprensa das antigas, e tivesse dito, gente, nós estamos indo longe demais, né? Ele, ele não, não quis cumprir esse papel histórico, ele deixou, e não diria, não, não, não apenas que deixou, eu acho até que ele chegou a zombar, eu acho que ele é assim, né? Ele, o Fernando Henrique, eu não sei, eu não acredito que ele tenha espírito público, vontade de transformação de nada, né? Eu acho que ele é um cara muito preparado, muito legal, muito bem nascido, bem criado, bem formado, ok, mas sempre aquela coisa assim de não acrescitar, parece que muito, na sociedade brasileira, né? Deu vontade de completar o bem, né? Mas, mas para te dizer o seguinte, com toda franquia, eu acho que isso tem, tem outro nome, isso é recalque, na verdade, ele tem realmente um recalque indiscutível, né? O senhor Dino Ventura escreveu um livro, Salve o Melhor Juízo, foi lançado pela editora Record, falando sobre os sete pecados capitais, que ele falava de inveja e vaidade, né? Então, Fernando Henrique, eu acho que ele combina de forma, digamos, bastante acentuada, né? Esses dois elementos, inveja e vaidade, o problema dele realmente é o presidente Lula, né? E mesmo quando ele foi presidente da República, tendo se elegido numa eleição em que ele concorreu com o presidente Lula, eu acho que ele ainda guardava um sentimento de, não sei se é uma admiração contida, né? Grande, que não consegue se expressar de outra forma, mas ele tem um recalque enorme, né? Não sei se é vontade de ser o torneiro mecânico, né? Que mudou a história de milhões de brasileiros e virou uma referência no mundo, não sei o que é isso, eu sei que ele foi um presidente subserviente que abriu, enfim, o Brasil para a colaboração ilegal e clandestina com o governo americano, nós acabamos de ver isso agora na operação Lava Jato, mas a bem da verdade, nós já tínhamos agentes do FBI no governo Fernando Henrique, e quando a gente falava sobre isso, diziam que nós éramos chiítas, são delírios persecutórios, de petistas e da esquerda, enfim, agora, infelizmente, tudo se comprovou, né? Gostaria eu de estar errado, porque passaria menos vergonha, né? Apesar de dar um prazer a gente saber que está certo, né? Enfim, mas eu acho que no caso dele é recalque e falta de espírito público, eles não têm dimensão da importância histórica que um ex-presidente tem, infelizmente. Veja, eu tive uma discussão com alguns tucanos, né? E ficaram um pouco revoltados, e eu respeito sempre o debate, no debate a gente tem oportunidade de ratificar os nossos entendimentos, ou quem sabe até de corrigi-los, essa é verdade, eu disse o seguinte, que eu não vejo possibilidade da gente lutar pela democracia sem a devolução dos direitos políticos do presidente Lula. E eu não estou falando isso porque sou petista, ou lulista, enfim, e sou as duas coisas, evidentemente, com muito orgulho e prazer, mas eu estou falando isso como um advogado, como um operador de direitos, que sabe que o sistema de justiça é um pilar fundamental do Estado de Direito. Então, o sistema de justiça comprometido seguramente compromete a própria democracia do país. Então, se não houver anulação daquele processo em que o presidente Lula foi criminosamente condenado, nós, com certeza, não vamos estar falando sério. Vai ser café com leite, essa história que a gente vive numa democracia. Não há democracia sem a devolução dos direitos políticos do presidente Lula, enfim. Perfeito. Isso que o senhor colocou do Fernando Henrique é isso mesmo. Ele não tem uma palavra que a gente pode dizer um momento de dignidade em alguma reflexão dele. Mas eu queria aproveitar a presença do senhor aqui para falar um pouco das Forças Armadas. Vamos dizer, desde a década de 80 que esse pessoal está fora do poder, exerceu aí um poder de 64 até o término do governo Figueiredo e depois desapareceu. O que a gente percebe no Brasil, doutor, é que as Forças Armadas, os militares, eles não têm projeção na sociedade, né? Por exemplo, nós tivemos aí o primeiro astronauta brasileiro, o cara saiu lá do interior de São Paulo, de Bauru, pegou um foguete aí, enfim. Aí, quando esse cara volta, quando a gente imaginava que pudesse se criar um centro de estudos, de debate, que ele fosse... para vender travesseiro com o produto da NASA. E depois ele se envolveu aí em várias outras atividades empresariais, algumas até ele não se deu muito bem, se atrapalhou um pouco, né? Então, esse é o cientista mais notável do mundo do meio militar. Então, fora isso, você não vê um general lendo um versículo na igreja, você não vê um major participando da festa junina da escola do interior, quer dizer, eventualmente pode até ter, mas nós não temos essa tradição. o que nós temos efetivamente é um certo, para as novas gerações, um desconhecimento e para alguns que viveram parte do regime militar, parece que é um certo medo das forças armadas, tipo aquela coisa assim, eu prendo e arrebento, agora nós tivemos aí o Gilmar Mendes, comentou e tal. Por outro lado, também nós percebemos que esse pessoal envelheceu e envelheceu mal, que quem são os líderes deles? O Heleno, aquele outro que está muito doente, o próprio Mourão, que já tem uma certa idade, e parece que eles exercem um poder meio confuso na estrutura do país. Qual a análise que o senhor faz dessa presença das forças armadas hoje, o doutor Marcorelli, também com relação ao passado? Bom, muito importante a sua pergunta, eu acho, mais uma vez, que ela própria carrega a resposta. Eu acho que eles estão tentando, digamos, se acreditar ou reacreditar da forma errada, estão tentando voltar a ter algum tipo de protagonismo, essa é verdade. Infelizmente, os militares do país têm pouco, aliás, vamos ser bem claros, nós não estamos falando de todos, nós estamos falando de alguns, mas esses que estão na liderança, quando se manifestam, como estão se manifestando, mostram um espírito público muito questionável. Nós sabemos bem qual é o papel dos militares do país. Na verdade, as forças armadas são uma espécie, entre aspas, de órgão administrativo. Querer avocar para si poder moderador é uma brincadeira de mau gosto. Nós sabemos muito bem disso, que a interpretação correta do artigo 142 jamais poderia levar a essa compreensão, por mais criativa e fantasiosa que fosse, enfim, que fosse o método de interpretação. Essa é a verdade. Mas, infelizmente, as forças armadas eu acho que estão tentando encontrar um papel, um novo papel de protagonismo. E o presidente Bolsonaro está colaborando para isso. Ele utiliza sempre as forças armadas como instrumento de pressão para os demais poderes. Ele militarizou o governo. E isso não é demonstração de forças, Zé Cássio. Isso é demonstração de fraqueza. É exatamente o oposto. Um presidente que precisa militarizar o governo é porque está realmente com os dias contados. Ele está mandando recado. Colocar um militar na saúde, colocar militar em postos estratégicos de articulação política com toda a franqueza. Militar tem que estar no quartel ou eventualmente em outras posições. Pode até estar no ministério se tiver credenciais técnicas para isso. E aí vai ser indiferente o fato de ele ser militar ou de ele ser advogado. Se ele tiver credenciais técnicas para poder estar em determinado lugar, é perfeito. Não há nenhum impedimento para que militares ocupem o governo. Ao contrário, nós temos militares extremamente bem formados e que poderiam, enfim, ser alçados a condições extremamente meritórias. Inclusive, na área da saúde, nós temos médicos militares que são fantásticos, que são incríveis. Ninguém tem dúvida disso. Mas a condição para estar no governo deveria ser a credencial técnica para tal ou qual área e não a condição de militar. Então, quando o presidente Bolsonaro dialoga com essa condição, a condição de militar, ele demonstra uma fraqueza extrema. Essa é a minha humilde interpretação. Ele mostra realmente que ele sabe que ele está com os dias contados. Ele quer dar um susto na população. Não temos mais espaço para que ele lutar brinque de golpe ou de movimento. Então, não tem mais espaço para isso. Então, não tem... É isso que eu queria perguntar. Existe espaço para alguma iniciativa fora do ambiente democrático? Vamos dizer que... E o senhor colocou muito bem. A sensação que dá é que existe o certo... Para colocar medo na população. Mas existe, eles têm... Primeiro, eles têm condição para isso? Segundo, existe essa condição deles... Enfim... Veja, honestamente, eu não vejo que as condições... Eu acho que tem uma vontade do presidente Bolsonaro e isso ele demonstrou quando ele confrontou os demais poderes, enfim, da República. Ele foi muito expresso ao se manifestar. Ele e alguns ministros dele, em especial, inclusive, com a omissão, o ministro da Educação, com a omissão do ministro Sérgio Boro, que é vergonhoso. O cara que foi juiz é simplesmente ficar naquela reunião de forma patética e subserviente como ficou. Mas veja, eu te digo com franqueza, eu acho que hoje a população reagiria, reagiria com força. Nós temos que separar, na verdade, o bolsonarismo dos demais segmentos da sociedade. É verdade que, por conta, talvez, da raiva que a imprensa, em especial, gerou na sociedade, por conta da excessiva politização do judiciário, da excessiva judicialização da política, é verdade que os partidos de esquerda perderam circunstancialmente a maioria necessária para ganhar as eleições. Então, nós temos uma horda bolsonarista que acabou, de alguma forma, se valendo desse sentimento de repulsa ao que o nosso projeto representava, porque nós fomos demonizados, mas que se aliou circunstancialmente com interesses eleitorais de não dar a eleição para o PT. E aí, claro, a viagem do Ciro Gomes, se bem que ele não acha que ele tinha voto para passar, mas, enfim, a viagem do Ciro Gomes, a omissão do Fernando Henrique, entre outras tantas coisas, isso tudo colaborou. Mas o fato é que, hoje, com franqueza, eles não têm maioria para impugir um sistema de governança que não seja democrático. É claro que é questionável se esse é democrático, porque eles chegaram à presidência da República com a ajuda do Moro e da indústria de fake news. Mas, assim, um golpe militar, eu acho que teria muita reação. O Bolsonaro deve ter 25% do eleitorado. Essa eleição, Sara, ela foi importante para a gente, é quase como numa fotografia, a gente revelou segmentos da sociedade. Os fascistas estavam aos nossos lados e, muitas das vezes, a gente não enxergava porque não queria enxergar ou porque eles se escondiam mesmo. Mas nós temos 30% de fascista na sociedade brasileira. Nós não podemos esconder isso, isso é fato. Agora, essa maioria que ele teve circunstancial, eu não acho que vai ser uma maioria para ele poder consumar um golpe militar. Acredito que essa turma vem conosco, a resistência. Em alguns casos, os fascistas estavam comendo churrasco com a gente no quintal aos domingos, doutor, tomando cerveja. a gente ia juntos. Mas fascista a gente conhece pelo cheiro, né? A gente, particularmente, não tem nenhum, nenhum, nenhum que me enganou, vou ser franco. Com toda a franqueza, eu já desconfiava, mas enfim. Mas eu, olha, realmente... É, olha, eu não, eu fui enganada, assim, inclusive tem fascista que faz bolo delicioso. Comi muito bolo de fascista, inclusive. pessoal, tem alguns comentários aqui. Primeiro, as pessoas estão encantadas com a educação e a calma do Zé Castro ao falar do Fernando Henrique, sem utilizar nenhum palavrão, nenhum xingamento, sem se referir de nenhuma forma pejorativa. Realmente, é invejável isso. Eu fiquei com inveja também. Né? Eu fiquei com inveja, eu quase completei a frase dele, ainda bem. Eu queria ter essa alegância em relação ao Ciro Gomes. Infelizmente, eu não consigo. Eu também não tenho. É difícil. E aí chegaram os superchats aqui, o Rei Lula Rousseff, 247 da Silva, que tem esse username super legal, mandou um superchat dizendo, um superchat só para mandar um beijo para a Sara. Obrigada. Um beijo. Opa! E a Lilian Guedes mandou um falando, temos um George Floyd a cada meia hora no Brasil. Eu vi isso, a cada 23 minutos, temos um George Floyd no Brasil, né? O Eliseu Siqueira mandou um superchat falando, se alguém servir pizza para o Queiroz, eles sofrem um infarto. E aí tem alguns comentários aqui que eu separei. Antes disso, a Berenice Silva de Miranda, ela estava, as pessoas se ajudam muito, né? No chat, se respondem aqui entre si. E aí alguém perguntou o que eram prerrogativas e ela respondeu o seguinte, o grupo prerrogativas congrega advogados, juristas, professores, em torno de uma causa comum. A defesa do Estado Democrático de Direito, da presunção de inocência e das garantias constitucionais. O que começou com um simples grupo, hoje é um conjunto coeso que participa ativamente de um debate nacional. No final de 2019, lançaram, inclusive, o site, que é trrrro.com.br. Ela deu toda a informação aqui para a presunção. Desculpa te interromper, mas eu queria agradecer. Até me arrepiou. É um grupo que se uniu em torno exatamente desses ideais. E o nosso, digamos, inspirador é o Cimbarinha Seixas, que foi um grande democrata. Um dos melhores amigos do Lula, inclusive. Obrigado pela... Se puder me passar depois dessa definição, realmente não tem coisa melhor. Obrigado, viu? É isso aí. Sarinha, alguma coisa a mais ou quer que eu continue aqui? Teu microfone está desligado. Teu microfone. Tem um comentário aqui do Juarez Tavares que ele fala o seguinte. Assisti ontem a live do ministro Gilmar Mendes e cheguei à conclusão de que o ministro é o único capaz e com coragem de enfrentar esse fascismo do governo com militar e tudo. E o Cândido Fernandes pergunta. O Gilmar Mendes já reconheceu que foi ludibriado pela gravação editada de Sérgio Moro? Já reconheceu, sim. Doutor, se você quiser fazer um adendo, eu queria falar um pouquinho, um segundinho, da figura do Alexandre Moraes. Eu acho que ele também, até de maneira, como leigo eu estou colocando isso, mas acho que ele teve um papel de uma presença muito importante nesse último mês na questão dos atos antidemocráticos nesse momento das CPIs. Eu gostaria que o senhor incluísse também o papel do Alexandre de Moraes junto com o Gilmar. Sem dúvida nenhuma. Só fazer um registro, Sara, olha, primeiro agradecer novamente essas manifestações todas no superchat, mas fazer uma observação que talvez vocês não tenham se dado conta. Nós estamos contando com a audiência dos maiores juristas do mundo, Juarez Tavares, inclusive integro prerrogativas, é uma referência no Brasil e no mundo, é recebido com alegria na Alemanha e em outros lugares. Não é o mesmo? Não é o mesmo. Inclusive, toda a vida as pessoas fazem esse elogio, ele até brincou que um dia ele vai aceitar o elogio. Mas o Juarez é do prerrogativas e recebeu a propaganda, é capaz de estar nos acompanhando. Mas parabéns a ele por ter um homônimo tão famoso. O pior é, nós temos um colega no grupo, o Zé Castro e o Sara, que se chama Luiz Carlos Moro, que é um dos maiores advogados trabalhistas do país, extremamente respeitado, da Jutra, da Ate, enfim, e esse Luiz Carlos Moro a gente costuma chamar de Moro do Bem. É um advogado realmente brilhante, extremamente capacitado, enfim, mas vamos lá. Eu acho importante essa pergunta que você fez, Zé Castro, e vou responder com bastante objetividade. Nós temos alguns ministros da corte, hoje nós temos uma maioria, digamos, apertada nas posições contra-majoritárias, que são, na verdade, a essência da existência, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. As posições garantistas, elas custam muito suor, a gente sofre muito, sobretudo, quando os votos demoram para ser proferidos, porque tem gente que dá a volta, a gente começa a comemorar, depois começa a chorar, é uma loucura, os votos que são demorados, às vezes, trazem grande surpresa. Mas a verdade é que nós temos uma maioria, hoje, apertada, que nos dá, enfim, a possibilidade de ter vitórias importantes, como as vitórias que foram proferidas pelo Supremo, nas questões relacionadas às ADCs 43, 44 e 54, que são as ADCs de presunção de inocência. Nós também temos a vitória na DPF, Ação de Descumprimento e Preceito Fundamental, que discutia a condução coercitiva, na questão das presas que são lactantes ou mães de crianças, enfim, desassistidas com até 12 anos de idade. Tivemos vários ganhos e ministros importantes da Corte foram fundamentais. O próprio presidente do Supremo Tribunal, o ministro Diastrófone, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Jumar Mendes, o decano da Corte, Celso Melo, e o próprio ministro Alexandre, enfim, entre outros, sem querer, Marco Aurélio, Neuxará, em vários momentos, de forma muito corajosa e combativa também. Então, nós temos vivido momentos interessantes, interessantes, na defesa da democracia e desse papel contra majoritário. A Dilson Batista lembrou uma coisa que é verdade. O ministro Lewandowski sempre esteve na trincheira a favor da democracia, merece, portanto, as nossas maiores homenagens por isso. Não tem a menor dúvida, agora, falando especificamente do Alexandre, nós, alguns juristas do Grupo Prerrogativas, não todos, essa questão do inquérito dividiu a opinião e acabou gerando tensões, naturalmente, mas eu, o Toron, o Zé Eduardo Cardoso, o Tufik, o Kaká, e entre vários outros colegas, nós, inclusive, chegamos a escrever um artigo sobre o acerto da decisão de se instaurar esse inquérito. O ministro Alexandre tem sido muito corajoso, foi ameaçado de morte, está sendo, enfim, vítima de vários memes, mas tem tido um papel muito importante, que a gente tem que reconhecer e aplaudir. Ah, mas ele foi adversário no passado, no futuro, no passado distante, quando ele, na verdade, foi secretário de governos peste-bistas, ok, mas isso não nos coloca em tricheiras distintas quando a defesa da democracia passa a ser fundamental. Nós, nesse momento, temos mais, digamos, afinidade de princípios e propósitos do que diferenças. Nós temos que investir na construção dessas fontes. Então, foi importante você dizer que ele merece aqui o nosso aplauso por essa postura firme e combativa que ele tem tido. E foi indicado pelo Temer, né, doutor? Foi indicado pelo Temer. Um usurpador do poder, né? Você sabe que nem todas as indicações nós tivemos sorte, mas isso é tema para várias lives, porque isso, no Prerrogativas, demorou várias madrugadas para a gente discutir. Eu queria ver um Supremo com Pedro Serrano, com Lênis Treck, com Kenarick, com Rubens Casara, com Sêmer. Eu queria ver um Supremo com Gisele Cittadinho. Enfim, infelizmente, nós estamos vendo um Supremo que tem seus méritos, claro, com grandes ministros, mas que poderia ter outra composição, né? Mas, enfim, isso é da vida e do regime democrático, né? É isso aí. É uma construção mesmo. Alguma coisa a mais, Sarinha? Ou a gente pode ir caminhando para o final aí com o doutor Maca Aurélio. Chegou um super sticker aqui da Tuca que não dá mais para eu mostrar e eu vou ter que pagar aquele mico de descrever um desenhinho que não tem como eu mostrar. É um rosto sorridente com olhos de coração. Que maravilha! Muito carinhosamente. É isso. Você viu que eu já recebi aqui no particular que até uma cliente do Luiz Carlos Moro estava assistindo a Rosângela, eu acho. Estava assistindo a live. É um grande advogado. E aí o pessoal do chat está pedindo para mostrar os bonequinhos de novo. Porque teve muita gente que chegou do meio para agora. Vamos lá. Em breve, me parece que o Instituto Lula vai fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Nós temos esse aqui que é o presidencial, né? Ele só precisava ter um sorriso, né? Porque realmente o presidente Lula sempre passa uma mensagem de esperança. Esse aqui foi antes dele chegar à presidência da República. Eu tenho uma coleção, tem de madeira, tem um artista que chama Mito, por ironia, né? O nome que deram é esse Beócio para a presidência da República. Mas tem um artista que chama Mito que é do Nordeste, que o Gabriel Sirico me indicou. Eu tenho vários. Tem uma caixa que vocês devem conhecer que é do Raul Borão, um artista fantástico que se chama Lula Caixa, que é maravilhoso, com vários bonecos de pelúcia, um colecionador aí. Doutor, para finalizar, eu sei que o senhor não pode garantir nada, porque, enfim, ninguém pode garantir nada, mas é o seguinte, vamos considerar que em 2022 nós teremos aí uma nova transição de poder, né? O Bolsonaro pode continuar ou não. Nós tivemos uma eleição recente na Argentina, nosso querido vizinho, no qual a sociedade argentina disse não ao projeto neoliberal que foi vendido, aliás, pela velha mídia brasileira como uma grande novidade, o Macri acabou sendo um fiasco e mais uma uma fantasia, para não dizer mentira, vendida pela pela velha imprensa brasileira para a sociedade. Eu perguntei, o senhor não pode garantir, obviamente que não, mas o senhor acha que tem ambiente, se acontecer no Brasil, da gente ter uma mobilização parecida com aquela que houve na Argentina e aí uma vitória de um governo progressista. O senhor acha que as instituições estão preparadas para isso ou existe algum risco nesse sentido por conta das bravatas aí impostas todos os dias por esses bolsonaristas, né? Olha, é importantíssima a sua pergunta. Nós vamos ver isso agora no julgamento da suspeição, né? Esse julgamento da suspeição no Sérgio Moro é muito menos sobre o processo do Lula, sobre o Lula propriamente dito, e muito mais sobre a necessidade do Supremo reacreditar o sistema de justiça do país. Nós tivemos dois votos, o voto da ministra Carmen Lúcia, inclusive, conduzida pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, e o voto também do ministro Fachin, conduzido pela presidenta Dilma ao Supremo Tribunal Federal, que já foram no sentido oposto. Mas isso foi antes dos episódios da Vaza Jato, embora, na minha opinião, nem precisasse dos episódios da Vaza Jato para se saber o que se sabe, como diz o Lênin Streck, que o sujeito agiu de forma criminosa e parcial. Você citou agora há pouco, inclusive, a manipulação dos áudios. Mas, de qualquer forma, como diz o ditado popular, o jogo só acaba quando termina. Eu tenho uma experiência sincera, aliás, uma esperança sincera de que eles vão rever esses votos que eles já proferiram. E o Supremo está, portanto, diante de uma oportunidade de reacreditar o seu sistema de justiça. Vamos ver como ele vai reagir. Vai ser um bom indicativo, porque, como eu disse, isso é muito menos sobre o Lula e muito mais sobre a rigidez das instituições e sobre a rigidez da democracia, enfim, no nosso país. Mas, com franqueza, eu acredito que, apesar das ameaças constantes, da militarização do governo, esses 20% que deram maioria circunstancial ao Bolsonaro vão formar conosco a maioria que a gente precisa para impedir esse retrocesso. O Eduardo Moreira, que é uma figura muito querida, fala que somos 70%. Espero que, na defesa da democracia, sejamos 70%. E, se formos, de fato, 70%, isso não vai passar de bravata, e a gente, com certeza, vai saber resistir da melhor forma. Vamos estar juntos, lado a lado, de braços dados. Essa é uma dúvida que eu não tenho. Independentemente do resultado, a luta vai ser boa e nós sabemos muito bem quem vai estar do nosso lado. Muito bom. Tem um superpete que chegou aí para a gente ir finalizando, Sarinha? Aqui, o Cássio André Machado, ele pergunta, doutor Márcio, lá em Curitiba, queriam usar o dinheiro depositado na vara para a propaganda das 10 medidas. O senhor acha que isso não é um caso de peculato? Nossa, grande pergunta, viu, Cássio? Cássio André Machado, parabéns pela sua pergunta, realmente muito inteligente. Nós estamos levando essa questão, enfim, ao conhecimento do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós entendemos que há desvio de poder ou finalidade nessa conduta, esse não é, digamos, o papel de um juiz ou de um procurador, seguramente. Agora, eles queriam com isso, e isso o ministro Gilmar Mendes denunciou, eles tinham um projeto político, eles queriam fazer política, eles chegaram a querer constituir um fundo de dois bilhões e meio de reais. Isso é uma vergonha, para destinar ao quê e a quem eles quisessem. Isso é realmente uma loucura, isso envergonha a classe jurídica, e eu espero que o Conselho Nacional do Ministério Público tome medidas extremamente fortes para evitar que essa conduta, enfim, seja reproduzida. Então, desejo sincero, e nós do Prerrogativa vamos lutar intensamente para que isso seja uma realidade. antológica aquela sessão do Supremo quando o Toffoli se referindo a essa fundação e aí ele pede para que o Alexandre de Moraes, que a gente acabou de falar aqui, para que ele tenha esse comentário sobre o encaminhamento que estava tendo do... aí eu não sei o termo jurídico, mas do arquivamento daquela fundação, aí o Alexandre Moraes então, gente, ele coloca coisa de picareta de esquina de... É vergonhoso. De 171, doutor. É vergonhoso. É absolutamente vergonhoso. Espero que a justiça dê uma resposta, né? Nós vamos lutar para isso, é um pouco o nosso papel, né? Realmente muito importante essa pergunta e, como eu disse, o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, por mais corporativista que ele seja, ele vai precisar enfrentar esses temas, a conduta do Deltan, senão vai cair no descrédito, né? Senão vai ficar claro que é um clube de amigos, né? Essa é a verdade. Eu ainda acredito nas instituições e quero deixar claro o fato dela ser integrada, né? Aliás, o Ministério Público ser integrado por maus procuradores, como esses, enfim, que conduziram esse processo, não compromete a instituição. Os partidos de esquerda lutaram intensamente na Constituinte para que o Ministério Público tivesse o tamanho que tem. Isso precisa ser reconhecido. Então, a gente respeita e admira a instituição. O que a gente não quer é que ela seja contaminada por esses maus profissionais, né? É verdade. E a gente, considerando, o senhor contou para a gente aí dos defensores públicos, a justiça no dia a dia, né? No cotidiano do país, ela garante muita coisa, ela é importante, né? Esses negócios, essas transações, os próprios crimes que acontecem. A gente não pode considerar que tudo é contaminado, porque, na verdade, não é, né? Eu mesmo, uma vez, por ser jornalista, fui citado num caso de agressão, numa partida de futebol, que eu estava assistindo, a polícia me conhecia, e falou, não, você vai testemunhar e tal, porque foi realmente um caso pesado, uma coisa covarde. Aí me levaram até a delegacia, fizeram lá uma documentação, doutor, e aí eu fiz um texto lá, narrei o que eu vi, né? E aí passaram dois anos, eu sou chamado no fórum João Mendes, aqui e tal, e nem sabia do que era. Quando eu apareço, quando eu chego lá, era uma sessão lá, duas horas da tarde, estava o coitado do cara que agrediu o outro, mas o advogado, eu cheguei lá, eu nem sabia quem eram eles, eles é que me viram. Aí o advogado veio falar comigo... Ah, dois meses? Oi? Dois anos? Não, dois anos depois disso, desse boletim. Aí o advogado contou, olha, aquilo que você, que aquele caso, deu um rolo desgraçado, caiu aqui na justiça, o juiz agora vai, vai, vai descer, não sei, em primeira instância, o que era, enfim. Aí eu fiquei meio sem jeito, e falei para o advogado, falei, olha, eu não estou aqui para condenar ninguém, aquilo nem lembrava, tal. Aí ele falou, então você estaria disposto a colaborar? Eu falei, com certeza. Porque foi uma agressão, mas não foi, é um crime, é um jogo de futebol. Bom, aí o juiz, colhendo meu depoimento, o rapaz do lado, a turma ali, o juiz perguntou para mim, eu dei aquela desbaratinada, aquela enganada no juiz, ele pegou e me interrompeu, e colocou um papel, você conhece essa assinatura? Aí eu falei, conheço, é a minha, se ninguém falsificou, é a minha assinatura, ele falou, pois bem, eu vou ler para você o que está escrito em cima. Quando ele leu aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu disse que o cara bateu, foi malvado, judiou, enfim, foi uma loucura. Aí o juiz falou assim, e aí, você fica com qual das duas declarações? Ele falou, seu juiz, isso aconteceu há dois anos atrás, eu não sei nem o porquê que eu, isso chegou aqui, eu respeito a autoridade do senhor, mas o senhor vê a dureza do texto que está colocado aí, esse texto é meu, eu fiz essa declaração, agora se a gente considerar que isso aconteceu dois anos atrás, enfim, a ideia é que ela desbaratinava e o juiz, então, acabou ajudando e tal. Então, eu estou dando esse exemplo pessoal para dizer que a justiça, ela funciona, ela é digna, o juiz é... Claro. A gente não pode desacreditar de tudo, porque senão vira uma anarquia, né, doutor? Claro. E, na verdade, veja, o direito é exatamente instrumento de justiça, na mesma medida em que é também instrumento de poder, né, essa é verdade, ele é uma coisa porque é outra, né, e a gente não pode nunca abandonar essa dimensão. Por isso que a minha fala, ela é sempre muito positiva e com muita esperança, né, nós, enquanto estivermos lutando e do lado certo, a gente pode respirar com tranquilidade, nós estamos dando um sentido, né, para a nossa vida, para a nossa passagem, né, que com certeza vai nos engrandecer ainda mais, que é a menor dúvida, eu acredito muito que a justiça ainda vai ser feita, O que faltou ao ex-presidente Fernando Henrique para alguns que acreditam nessa colocação, nessa reflexão que o senhor acabou de fazer. Eu, por exemplo, não vejo nele essa grandeza, né, como ser humano, como figura, não é uma figura humana, né, quer dizer, alcançou uma posição importante na vida, teve um desempenho, mas faltou para ele um pouco dessa configuração que o senhor acaba de colocar, que alguns têm esse sonho, né, outros não, né, essa é a grande dúvida da nossa existência, né. Sem dúvida, de plena cor, de toda razão. Sarinha, vamos partir para o fim, deixar o doutor Marco Aurélio trabalhar um pouco, né, doutor, senão ele manda a conta aqui para a gente, para o DCM. Tem, assim, tem vários questionamentos, o pessoal está pedindo para que, numa próxima visita, pelo menos, a gente fale sobre a juíza Copia e Cola, a juíza Contro-C, Contro-V, e a doação da pandemia, como é que fica isso, né. E aí chegou um superchat aqui da Thais Marquiori, muito carinhoso para mim, me dando um beijo, e um supersticker, que é aquele desenhinho que não tem como eu mostrar mais aqui de novo, gente, mas é um gesto, assim, de parça, de companheiro. Eu queria agradecer o pessoal que ficou com a gente aqui, as perguntas, tentei resumir mais ou menos as perguntas do chat, para a gente não ler só o superchat, né, e agradecer aqui a disponibilidade do doutor Marco Aurélio de Carvalho, e dizer, doutor, que aquela figurinha que o senhor usou no WhatsApp, aquela mãozinha bordada é minha. Ah, é? Eu uso demais essa daqui. Ó, já tem gente me perguntando cadê os bonecos, é que chegaram tarde no chat. Viraram novos convidados, né, um assunto a parte. Eu tirei de lá para mostrar aqui, né. É isso. E agradecer o Zé Castro também, agradecer todo mundo, e aí, lembrando para as pessoas que depois daqui tem um essencial às 9 horas, e amanhã a nossa programação normal. Café da manhã, desse meio ao meio-dia, live das 5, e o essencial às 9 horas. É isso. Tá ótimo. Eu agradeço o senhor, doutor Marco Aurélio, muito obrigado por todos esses esclarecimentos, por essa dose de motivação que o senhor coloca para a gente, com tanta sabedoria e tanta boa vontade. Agradeço mesmo. Imagina, é uma honra enorme estar aqui ao lado de vocês. Mais uma vez, aproveito para parabenizar pelo jornalismo de altíssimo nível que vocês fazem, e para convidar quem está nos assistindo a assinar, enfim, os canais do DCM. Como eu disse, uma mídia independente é uma boa forma da gente lutar pela democracia, pela rigidez das instituições, é uma boa forma da gente combater as fake news. E espero que todos nos possamos somar na luta pela devolução dos direitos políticos do ex-presidente Lula, que é a melhor forma da gente realmente manter viva a chama da democracia no país, né? E também é a melhor forma da gente reacreditar o nosso sistema de justiça. Então é isso, muito obrigado, foi uma honra enorme, um abraço a todos vocês e, se convidado, seguramente voltarei, que foi muito prazeroso estar com vocês aqui no dia de hoje. Está ótimo, então. Muito obrigado. Gente, um grande abraço para todo mundo. Adorei a mãozinha, não sabia que era da Sarn, e eu uso geral. Tchau, tchau.